Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eu já nem sei quem sou Tão dedicado a ti Um cobertor pro frio Queria ser teu homem, viver grudado sim Sempre ali, sempre ali Não sou nada indelével Sou instável como a cidade Mas carrego pau e pedra Só pra ver-te mais à vontade Sem o mar acobrir-te de sombras e cores Livre de amores, desses que vêm e vão Sobre o bronze da noite, onde mais são estrelas Todas ali pra velas, o que fazer com os homens A você que nasceu com leito pro rio No que desafio, quero te acompanhar Eu já nem sei quem sou Tão dedicado a ti Um cobertor pro frio Queria ser teu homem, viver grudado sim Sempre ali, sempre ali Não sou nada indelével Sou instável como a cidade Mas carrego pau e pedra Só pra ver-te mais Sem o mar acobrir-te de sombras e cores Livre de amores, desses que vêm e vão Sobre o bronze da noite, onde mais são estrelas Todas ali pra velas, o que fazer com os homens A você que nasceu com leito pro rio Que desafio, querer te acompanhar Olá, eu sou o Milton Neto e esse é o meu canal Se você gostou, dá um like Aproveita já, se inscreve no canal Todo mês vai ter uma música nova Esse ano também tem lançamento do disco novo Então fica ligado que as novidades vão vir Um grande abraço